Se eu apenas te tocar, um milagre viverei minha vida Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado Se eu ainda te tocar, eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado Já sofri demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém que me ama Já sofri demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém que me ama Que me ama Se eu apenas te tocar Eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei, serei sarado Se eu apenas te tocar Eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei, serei curado 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 Legenda Adriana Zanotto